Ó Deus querido, amado e santo, aqui estamos nós. Nós entramos na tua presença com alegria no coração, porque nós conhecemos um Deus infalível. Olha Deus, eu sei que tudo que vem do Senhor é perfeito e infalível. Nosso pode ser imperfeito e infalível. Eu sei que quando o Senhor coloca a sua mão nas coisas, o Senhor faz funcionar. Nada pode endurecer contra a sua vontade, isso é maravilhoso. Então nós te buscamos, porque nós sabemos que do Senhor vem vitória e salvação. Nós dependemos do Senhor mais que tudo nesta vida. Se nós estamos aqui, estamos em pé, é porque a tua mão está sobre nós. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nossos pecados e erros, nós falhamos. Quantas vezes escorregamos naquilo que não podemos. Quantas vezes, meu Deus, fazemos aquilo que o Senhor diz, não, não faça. Mas nós viemos aqui para dizer, Deus, nós dependemos do Senhor para tudo. Tem misericórdia de nós, não podemos viver sem a sua presença. Nos perdoa, nos lava com teu sangue, nos purifica. Lava mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Purifica o nosso espírito, Senhor. Ó Deus, eu peço que almas aflitas sejam curadas. Espíritos, espírito abatido, renovado, ressuscitado. Deus, eu peço que vidas sejam curadas do corpo, da alma e do espírito. Onde houver uma pessoa enferma agora, aflita, angustiada. Eu repreendo agora essa aflição, esta opressão. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno que saia. Seja um espírito de enfermidade do corpo, da alma, do espírito. Eu ordeno, saia em o nome do Senhor Jesus. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés. Renova as forças, alegra a alma. Ó Deus, eu peço um espírito renovado sobre todos. Força, alegria, motivação, visão de vida, meu Deus. Eu peço visão de futuro. Desejo, meu Deus, de vitória. Sonhos e sonhos renovados, novos sonhos. Eu peço um povo abençoado e fortalecido no Senhor. Um povo que não olha para a direita, para a esquerda, para trás. Que não para, mas que prossegue incansavelmente. Ó meu Deus, que tem alvo, que está determinado a vencer. Cobre a cada um com teu sangue. Fala aos corações e faz coisa nova. Eu não sei o que cada vida precisa, mas que maravilha saber que o Senhor sabe. Sabe em detalhes. O que cada um precisa. Por isso eu oro, meu Deus, para que venha o encontro de cada pessoa. E que todos sejam poderosamente abençoados com visão, renovação mental, visão de vida. Ouvidos sensíveis à tua palavra. Corações rasgados. Corações quebrantados. Corações quebrantados, porque a tua palavra diz que o Senhor habita em corações quebrantados, Pai. Então que cada um venha a quebrantar o coração. Para que a tua palavra possa entrar e descer e se estabelecer. Obrigada pela vida, pela salvação, pelas oportunidades, pelo nome escrito no livro da vida. Por tudo que tem feito por nós. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Desfaço toda obra do inferno. Todas as obras do mal. Seja inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu quebro, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. Eu quebro as maldições, maldições de palavras, gerações, família, praguejamentos. Seja lá o que for contra nós. Todo desejo contrário. Toda maldade, desejo de vingança, oração contrária. Toda força diabólica, palavra maldita, nós destruímos em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Sobre todos nós. Passa do teu sangue sobre o teu povo. Sobre cada pessoa, cada membro, cada líder, cada templo, cada vida que está nesta fé. Envia anjos poderosos pra acamparem ao nosso redor. Nos guarda, meu Deus. E nos abençoa. Fala aos corações. Assuma o controle da reunião. Se não estiver aqui, não tem sentido. Mas se assumir o controle, falar e abençoar e se fizer presente, então todos vão sair muito abençoados. Nós te amamos muito. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Essa oportunidade, ela é bendita. E nós te glorificamos por ela. Amém. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É o mesmo sempre. Graças a Deus por isso. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética, para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos ler um pouco mais hoje. Mas isso é muito bom porque... Há passagens que, às vezes, nós sabemos que elas estão lá, mas vai passando. E nós precisamos estar atentos a muitas coisas. Sabe para onde nós olhamos? Se você assiste os noticiários, pega uma revista semanal, você vê sangue, aberrações, todo tipo de atrocidade, de horror. Para todo lado. Vergonha. Quando nós olhamos para fora. Mas se nós olharmos para dentro, nós não vamos ver coisa melhor, não. Às vezes olhamos tanto para fora e só enxergamos lá. Mas nós temos problemas graves entre nós. Quando eu falo entre nós, dentro do cristianismo. Que muitas vezes não tem diferença nenhuma dentro e fora. Tem tantas coisas acontecendo que você olha e diz... Espera aí. Quem faz uma coisa dessa não conhece a Deus. E são pessoas que carregam a Bíblia, às vezes até pregam a palavra. Mas a Bíblia fala sobre tudo isso. Por isso que ela fala... Quem julga estar em pé. Você julga. Se você julga estar em pé. Então cuide para não cair. Se você julga. Se você olha e diz... Não, eu acho, eu penso. Que eu estou em pé, sim. Então cuida para não cair, diz a Bíblia. Então vamos... Pegar essas mensagens... Com muita responsabilidade... A mensagem de hoje... E abrir o coração para ela, porque é muito sério. A salvação da alma é a coisa mais importante que nós temos. Não temos nada mais importante, valoroso, do que a salvação. Se você perder a sua salvação, então você perdeu o que realmente importa. Porque a Bíblia diz que tudo passa. Tudo nesta vida passa. E passa mesmo. O tempo vai passando, a idade vai chegando, as coisas vão mudando, as coisas mudam. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então nós precisamos ficar com a palavra. Custe o que custar. Aqui em Apocalipse 2, no 4 e 5, diz assim. O Senhor falou à igreja de Éfeso. Contra você, porém, tem o isto. O Senhor já disse exatamente assim. Contra você, porém, tem o isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. E arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender dele, se não se arrepender, virei a você. E tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aí, no final, diz ao vencedor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Contra você, eu tenho uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. Você não pratica mais as obras que você praticava no princípio. Você se perdeu. E isso pesa contra você, o Senhor estava dizendo. Porque o Senhor disse assim. Se você não se arrepender, eu vou até você e vou tirar o seu candelabro. Eu vou tirar o que é mais importante. Aquilo que você, que tem mais importância. Eu vou tirar o que é importante. Aquilo que eu dei a você, não vai poder ficar com você. E eu vou tirar. Você abandonou o seu primeiro amor. Você não pratica mais as obras que praticava no início. E isso acontece com muita gente. Ela não presta atenção na sua caminhada. E isso é muito perigoso. Se você não presta atenção em como você está com Deus, o que está acontecendo, como está seu relacionamento, você pode começar a se distrair. E vai se distraindo. E começa a mudar. Num tempo, naquele tempo do primeiro amor, você estava apaixonado por Jesus, e estava comprometido com Ele, comprometida. Ele era a sua prioridade. Você se esforçava para buscá-Lo. Aí, o tempo vai passando. Você começa a se distrair, talvez, com suas vitórias, com os problemas, com a vida. Não está mais tão comprometido. E aí, vai ficando menos comprometido. Deus deixa de ser a prioridade. E um dia, você olha. Às vezes, alguns estão ainda na igreja, outros não. Aqui, eles ainda estavam. Ele estava falando para a igreja. Gente que estava dentro da igreja. Mas que não estava mais comprometida com Deus. Comprometida com o reino de Deus. Comprometida com a obra de Deus. Comprometida com as coisas espirituais. Não estava mais comprometido. Gente que estava dentro da igreja. Mas que não praticava as obras do início. Que não tinha mais comprometimento com Deus. Perdeu o primeiro amor. Não praticava mais as obras do início. Porque muitas pessoas, quando chegaram até o Senhor, Se doaram inteiramente. Se doaram. Doaram o tempo, a vida. Se comprometeram com as coisas de Deus. Aí foram se distraindo. Foram se envolvendo com um monte de coisas. E foram se distraindo. Aí o Senhor veio e falou. Eu tenho, porém, contra você. Que você abandonou o primeiro amor. Você não pratica mais as obras do início. Você não faz a mesma coisa de antes. Teu relacionamento mudou. Não há mais comprometimento da sua parte. Você faz as coisas. Está aí, mas não tem mais. Um relacionamento fiel comigo. Arrependa. Porque senão eu vou tirar o candelabro do seu lugar. O seu candelabro. Se arrependa. Quer dizer, isso, preste atenção. É, o Senhor disse, se arrependa. Então, é algo que requer arrependimento. Mudança. Arrependa, ele disse. Isso significa que eles estavam errando gravemente com Deus. Vocês precisam se arrepender. Precisa de mudança urgente. Apocalipse 3. 14 a 22. 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do amém. Amém, quer dizer, assim seja. A testemunha fiel. É verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço. Conheço as suas obras. O Senhor já foi assim. Eu conheço. Ninguém me contou. Eu tenho observado as suas obras. Eu conheço elas. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Ele repete novo. E, novamente, assim porque você é morno. Não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas. Não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. Digno de compaixão. Digno de pena. Pobre e cego está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente ou zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O senhor disse ao anjo, à igreja de Laodicea. Eu conheço as suas obras. E o que eu tenho visto é que você não é frio e nem é quente. Você não é mais um inocente acerca da palavra. Você não é frio. Você não é mais um inocente. Você conhece a palavra. Mas como você não pratica, você não tem comprometimento. Você não é quente. Porque você não está cheio do Espírito. Então você se tornou uma pessoa conhecedora, que não pratica, que se tornou uma morna, mas que porque está na igreja, e acha que tem algumas coisas, está tudo bem. Você se engana. Porque eu já falei várias vezes que o morno, o morno é o que se engana. Ele vive enganado. Ele vive se enganando, melhor dizendo. Porque ele se apega a coisas que denotam espiritualidade, que dão a ideia de espiritualidade, e tudo bem para a pessoa. Então, ela está na igreja, porque o senhor estava falando com igrejas, estão com gente que estava dentro da igreja, mas que não estava comprometida. Aqui no caso desses, eles estavam na condição de monos. o senhor disse, eu estou a ponto de te vomitar. Vocês se tornaram indigestos para mim. Vocês estão me fazendo mal. Quando você está a ponto de vomitar, quer dizer, meu estômago está embrulhando. essa comida não está me fazendo bem. Eu estou a ponto de vomitar você. Pelo seu comportamento. Você fala, não, está tudo bem, e eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não tenho falta de nada, porque está tudo bem comigo. O senhor disse, você é um cego, um miserável, um digno de pena. Você está nu. Você precisa desesperadamente, urgentemente, comprar ouro. Refinado no fogo. Você precisa desesperadamente, passar a me agradar, a fazer, a sacrificar para me agradar. Você precisa comprar roupas brancas, porque suas roupas não estão brancas, e você está nu espiritualmente, descoberto. Você precisa passar colírio nos olhos, porque você está cego. Você está completamente cego. O senhor está dizendo, vamos atenta, porque eu repreendo, e disciplina quem eu amo. Quer dizer, se eu estou te disciplinando, e te repreendendo, é porque eu te amo, eu não quero que você pereça. Quem tem ouvidos, o senhor disse, ouça, eu estou batendo na porta. Eu estou batendo. E você sabe que quem, se alguém está batendo, porque está do lado de fora, tentando entrar, eu estou batendo, e a palavra, ela vem. E é o senhor batendo. Olha, tem que mudar isso aqui. Olha, não pode ficar assim. Olha, não, 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 não. É o senhor batendo. Do jeito que você está, não pode. A Bíblia diz, diz que o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Então você, quando a Bíblia diz isso, todo mundo já pensa, incrédulo, incrédulo, é quem está no mundo. Não, as igrejas estão lotadas de incrédulos. incrédulos. O que é o incrédulo? É aquele que passa por cima da palavra. O incrédulo, não é que ele não sabe o que está escrito, ele sabe, mas ele não cumpre. Ele não cumpre. Nós falávamos, quarta, de Deus abrir os olhos da H. que maravilha, a gente ter, quando uma pessoa crê na palavra do Senhor, o Senhor abre os seus olhos. Mas quantas pessoas, que porque não creem, o diabo está conseguindo cegar o entendimento delas, e elas estão fazendo loucuras, e estão, é, tomando o caminho mais errado, elas estão nuas, elas estão cegas, elas, é, estão totalmente, voltadas para a carne, elas não querem sacrificar, em nada, para agradar a Deus. Em nada. O Senhor está batendo, quantos, que o Senhor vem insistindo, ei, ei, eu estou falando com você, não tome esse rumo, não faça assim, mude isso, não, não faça assim, não viva dessa maneira. Mas, como eu, eu gosto de, de sempre, falar assim, usar essa, lembrar, as pessoas tendem a passar por cima. Não é que elas não sabem, que elas não ouviram, elas sabem, elas ouviram, mas é aquilo, dá para passar, dá para tocar, vai, vai tocando. Até que chega um ponto, que Deus lhe chega, você se tornou indigesto, para mim, eu estou a ponto, e te vomitar, chega. O jeito que você, do jeito que você age, eu não posso mais tolerar. Eu estou batendo, eu estou te chamando, eu estou falando com você, você precisa dar ouvidos. e o senhor estava falando muito sério com eles. Minha gente, conta as pessoas que, elas se tornaram, é, mornas. Não é que ela não conhece, ela conhece a palavra, ela sabe, mas, ela não dá atenção. Ela acha, como estava a igreja, o pessoal de Laodiceia, que está tudo bem, porque algumas coisas, até estão caminhando, e, tem isso, aquilo, está tudo bem. Mas, o senhor está dizendo, não, não está não. Não está não. O mordo, ele se engana. um dia, ele foi, sincero, puro de coração, agora ele é malicioso. Um dia, ele agiu com sinceridade, agora a hipocrisia, a falsidade de tomar conta da vida dele. Um dia, a verdade, ele perseguia a verdade. Depois, isso não, passou a não ter mais a importância. num tempo, como, quem perdeu o primeiro amor, está, envolvido com as coisas de Deus, era a coisa mais importante. A pessoa via a igreja como suporte, a igreja, as reuniões como bênção, de repente, abandonou as primeiras obras, foi se tornando morno, morno, e o senhor um dia chega e diz, eu estou a ponto de te vomitar. Você fala, não, agora eu estou bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, está tudo bem, o senhor disse, não está nada bem, porque se a tua vida espiritual, você pode ter, eu estou rico, eles falaram aqui. Tudo bem, você pode ter até dinheiro. Você pode estar com o melhor carro, a melhor casa, vestido da melhor maneira, a tua condição outra, mas a tua vida espiritual, é miserável. Por isso que o senhor chamou, eles de miseráveis. Ele disse, eu sou rico. Aqui, você fala, sou rico, não tenho falta de nada, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. O senhor falou, você não reconhece, que você é um miserável. Você pode ter, bilhões na conta, se a tua vida espiritual, está decadente, você é um miserável, cego, mu, nu, digno de pena, a Bíblia diz. De pena, você não tem nada, porque que adianta, ganhar o mundo inteiro, e perder a alma. O que que adianta? Você ganhou tanto, mas você está longe de mim, eu estou a ponto de te vomitar. Porque espiritualmente, você é um miserável. Espiritualmente, você é digno de pena. Você vê que, quando a vida espiritual, vai mal, não adianta, você olhar e dizer, não, essa parte aqui está boa, aquela outra está boa. Se a tua vida espiritual, não vai bem, então não tem nada bem. está tudo errado. E a gente sabe, que a vida espiritual da gente, tem a ver, com o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que você olha e diz, não, isso, isso a Bíblia diz, que eu não posso fazer, isso a Bíblia diz, que eu não posso, para essa direção, eu não posso. Assim, é contrário a Bíblia. Então você, você faz o que é certo, independente de qualquer coisa, por que você crê, que esta é a vontade de Deus, aquilo, que, que, você precisa, que ainda que a tua carne não queira, mas se a Bíblia diz, você entende que é o necessário. Então eu vou ficar com isso. É assim que eu vou fazer. Vamos para Apocalipse 21. Apocalipse 21. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde, no lago de fogo que arde com enxofre. Os covardes, se eu posso te dar um exemplo, por exemplo, do Acabe. O Acabe, a Bíblia diz que nunca antes, nunca alguém tinha ouvido falar, tinha visto, nunca houve. ninguém como o Acabe, que pressionado pela Jezabel, pela mulher, fez tudo que o Senhor reprova. Tudo. Tão covarde aquele, que ele prefere ficar mal com Deus, do que mal com Deus, do que com alguém. Ele prefere dizer não para Deus, do que para alguém. Ele valoriza mais um relacionamento com pessoas, do que com Deus. Ele não assume Deus, na vida dele, por causa da sociedade, por causa do preconceito, por causa da, da, tem vergonha. O covarde, ele não se posiciona espiritualmente. Porque ele teme mais o que ele vê, e valoriza mais o que está ao redor dele, do que a Deus. O covarde, ele não assume o Senhor, na vida dele. Quando ele é pressionado, ele abandona a fé. Ele deixa o que deveria ser o mais importante, que é a fé em Jesus Cristo. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Os incrédulos, já todo mundo, como eu disse, lembra de quem está no mundo. Não. incrédulos são aqueles que conhecem a palavra e não praticam. Porque quando você não pratica, é a mesma coisa de você dizer eu não acredito. Você pode até recitar versículos bíblicos, dizer eu acredito, isso e aquilo, mas se você não pratica, você está na condição do incrédulo. Os depravados, os depravados não são só aqueles que agem de forma depravada fisicamente, moralmente, etc., mas de forma imoral. Os depravados, eles falam e eles agem de forma abome, que é abominação para Deus. os assassinos não são só aqueles que matam fisicamente, mas a Bíblia chama de homicida aquele que pratica o ódio, aquele que é dominado pelo ódio. Tem gente que é dominado pelo ódio. Ódio, raiz de amargura, vingança, um ódio, um desejo de vingança, de ver a derrota de alguém, de derrubar, de massacrar. Tem gente que vive o espírito que reina é o do ódio. A pessoa é dominada pelo ódio. Ela é obcecada em ver o mal de alguém. Os que cometem imoralidade sexual, tudo que sai, a Bíblia diz que o sexo foi criado para ser desfrutado dentro do casamento entre um homem e uma mulher. O que sai fora disso está dentro de imoralidade sexual. O que sai fora disso está dentro de imoralidade sexual. O mundo pode estar pregando uma liberdade e etc. A Bíblia continua a mesma. Se uma pessoa quiser herdar o reino dos céus, ela precisa ajustar a vida dela à palavra de Deus. Custe o que custar, por mais difícil que seja. Os que praticam feitiçaria, não são só os que fazem magia, magia negra, feitiços, simpatias e rezas, mas a Bíblia diz, os que causam, os que criam rebeliões, os que se rebelam contra Deus, contra a vontade de Deus, estão na condição de feiticeiros. Os idólatras, não são apenas aqueles que também se rendem diante de um outro Deus, que levantam altares para outros deuses, mas a Bíblia diz que também os que cometem iniquidade, tudo que é iniquidade e também os avarentos estão na condição de idólatras. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Todo aquele que mente se faz filho dele. nenhum mentiroso seja mentirinha, mentira, mentira pequena, digamos assim, média, grande. Foi uma mentira para isso, aquilo, por isso que quem mente, se escapa uma mentirinha, ele deve se sentir muito mal. Porque os mentirosos sejam não independe o tamanho dessa mentira. É pecado e leva para o inferno. Deixa eu ler para você o 20 15, diga isso comigo aqui, Apocalipse 20 15. Vamos juntos, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 22, 11 e 15. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. Você é injusto? O senhor diz, você é injusto e quer continuar sendo injusto? Então vai. Olha só como isso é sério. Você é injusto? Você conhece a palavra, sabe o que você deve fazer, não sabe? Mas você não quer fazer, então aprofunda na sua injustiça de uma vez. Você é imundo, você sabe que isso aqui não é para você, que isso contamina, que isso destrói, que isso mata, mas você não quer mudar, então aprofunda nessa imundícia de vez. Não fica mais ou menos não, se joga. não fica fingindo, é isso que a Bíblia está dizendo. Não finja, na igreja eu sou santo, lá fora não. No domingo eu sou de Deus, eu estou cheio de Deus, mas segunda-feira eu boto para quebrar na carne. Não, não viva assim não. Você já é imundo? joga, se joga nessa imundícia de vez. Porque não vai adiantar nada você fingir uma coisa no domingo e na semana inteira. Domingo eu ando com Deus, durante a semana eu ando com o diabo. No domingo eu vou à igreja, depois o resto da semana eu faço de qualquer jeito. Eu conheço a palavra, mas eu não sou nem frio nem quente. um dia eu fui cheio do espírito, agora eu já abandonei esse primeiro amor. Mas você é justo? Pratique mais justiça ainda. Você já está na condição de justo? Você luta para agradar a Deus? É difícil, é um sacrifício terrível, danado, mas eu quero agradar a Deus. tem dia que para minha carne é insuportável, mas eu estou resistindo. Se você é essa pessoa, sou justo, pratique mais justiça ainda. Você é o santo? Santifique-se ainda mais. Mais ainda. quinze. Ficam, fora ficam os cães, são os irracionais, aqueles que agem e falam como animais. Os que praticam veitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Porque tem gente que ama, ele não é só praticante da mentira, ele ama a mentira, ele depende da mentira, ele vive na mentira, a vida dele é uma mentira, ele não sabe contar uma história sem mentira, ele não tem precisão nas suas palavras, porque em tudo tem mentira, tem mentira, ele mente para a família, ele mente para a mulher, mente para o marido, mente para os filhos, mente no trabalho, ele mente, ele tenta mentir, dá para Deus. Tem gente que vive uma mentira, ele ama a mentira, ele vive na prática da mentira, a vida dele é mentir, ele ama e pratica a mentira. Mas, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, mas se eu sou, eu sou um cristão, mas eu amo e pratico a mentira, eu estou na condição do que? Eu estou numa imundícia, eu estou na condição de imundo, porque isso não vai passar, ah Deus, eu acho que para Deus vai passar, isso aqui não vai passar, não vai passar. eu deixei o 21, o 21, o 21, o 27, nela jamais, entrará algo impuro, que é a cidade santa, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso, ó, então, na nova Jerusalém, na cidade santa, no céu, jamais, entrará algo impuro, nem alguém, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso, ou enganoso, é vergonhoso, é enganoso, não vai entrar, mas unicamente, aqueles, diga comigo, aqueles, cujos nomes, estão escritos, no livro da vida, do cordeiro. Vem aqui para terceiro a João, tem primeiro a João, segundo a João, terceiro a João, pertinho, só virar um pouquinho de Apocalipse, terceiro a João, onze, amado, não emite o que é mal, mas sim o que é bom, aquele que faz o bem, é de Deus, mas aquele que faz o mal, não viu a Deus, vamos juntos, amado, não emite o que é mal, de novo, não emite, o que é mal, mas sim o que é bom, diga é bom, imite, vamos juntos, aquele que faz o bem, é de Deus, aquele que faz o mal, não viu a Deus, então se faz o mal, não viu a Deus, não conhece a Deus, não anda com Deus, o que é o mal? tudo que nós falamos, pessoalmente, ela odeia, ela engana, ela vive uma mentira, uma falsidade, tudo é baseado em imagem, venda de imagem, de um cristianismo, que não, não é praticado, o que mais tem, são cristãos, que vendem a imagem, de que são, espirituais, muito fortes, e, olha, o que eu mais encontro, infelizmente, são pessoas que dizem assim, ah, então, eu preciso ser forte, porque, a minha família, espera isso, eu preciso, ser forte, porque, todo mundo depende de mim, eu preciso ser forte, eu preciso isso, você precisa ser forte, porque alguém, se você não for forte, o fulano, vai cair, você precisa ser forte, por causa do fulano, não, eu preciso ser forte, eu preciso ser espiritual, eu preciso agradar a Deus, não porque alguém, vai ver ou não, mas porque, é assim que eu devo viver, muita gente vive de outra maneira, eu preciso ser forte, porque, se não, a minha família, a minha família, depende de mim, não, você não precisa, você vai ser forte, porque alguém depende de você, não, você tem que ser forte, porque, a palavra te dirige a isso, você tem que mudar, a sua maneira de ver, porque, normalmente, quando se usa essa expressão, a pessoa está querendo dizer, atrair para ela, como se ela fosse, sabe, uma pessoa sofredoura, e que, meu Deus, olha para mim, o tanto que eu, que eu tenho que aguentar, quantas coisas eu tenho que suportar, porque se não, todo o restante, não vai aguentar, que não sei, já é uma venda de imagem, eu não sei se eu me faço entender, sabe, isso é muito fardoso, você viver assim, é, e isso é se enganar, um dia você, você, quando a palavra entra, e você desperta, você entende, que você tem que ser forte, porque a palavra, te conduz a isso, e isso vai ser bom, para todo mundo, mas não, porque todo mundo, precisa disso, você, vai ajudar, todo mundo, se você, realmente for, e não vender, uma imagem, aí sim, você vai ser uma estrutura mesmo, você não precisa, nem anunciar, os quatro cantos, que você é forte, todo mundo vai ver, que você é forte mesmo, eu preciso, é, aguentar isso, aquilo, não, por causa do fulano, porque, por causa do, não, não, não é o fulano, o chicrano, é por causa de você, então, isso, tem que ser mudado, porque a vida inteira, as pessoas aprenderam, a repetir, as mesmas frases, as mesmas, fazer, passaram, as pessoas fazem as mesmas, colocações, elas se habituam, falar assim, ah, porque todo mundo depende de mim, é porque todo mundo isso, é porque aquilo, aquilo outro, você vai poder ajudar, muito mais as pessoas, se você se tornar, essa pessoa, que você talvez, diz que é, e lá no fundo, não é, lá no fundo, não é, então, se tornar forte, é ficar firmado, uma palavra, olhar para Deus, quando você olha, para Deus, você se firma, na palavra, você vai se fortalecendo, dia após dia, quantas pessoas que estão dentro da igreja, que ela só imita o que é mal, ela imita o que está nas novelas, ela imita o que é ridículo no mundo, ela imita, aquilo que não é bênção, que não vai ser bênção para ela, uma linguagem, que não funciona, um comportamento, ela imita o que não funciona, ela imita o que é mal, quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda estão fazendo o que é mal, não, mas eu sou de Deus, não, você não viu a Deus, você ainda não conhece a Deus, você não anda com Deus, se você faz o que é mal, porque se você, viu a Deus, você conhece a Deus, você não vai ter coragem de fazer isso, você não vai, você vai ter temor, você pode até vir dentro de você, aquela coisa, não, não, mas eu não vou fazer, porque eu tenho temor, é diferente, você dizer que, alguém, se alguém, disser assim, não, eu, eu nunca fui tentado a fazer o que é mal, não, ele está sendo hipócrita, todo mundo é tentado, só que, a diferença daquele que teme a Deus, é que ele não cede, ele é tentado, a fazer o que é mal, ele é tentado a se vingar, ele é tentado, a agir, de uma maneira que vai, talvez pesar a vida de alguém, ele é tentado, a dar um passo errado, mas o temor o segura, se a pessoa tem temor, ela não faz, se ela viu a Deus, ela conhece a Deus, ela anda com Deus, ela diz, o que que eu estou pensando, não, eu repreendo esse nome de Jesus, o sangue de Jesus, tem poder sobre mim, eu não vou fazer isso, eu confio em Deus, Deus é que toma conta da minha vida, que trava as minhas guerras, eu não vou dar esse passo errado, mas se ela não teme a Deus, se ela não viu a Deus, aí eu sou de Deus, eu estou em Deus, eu estou aqui, mas ela está fazendo o que é mal, amado não imite o que é mal, mas sim o que é bom, aquele que faz o que, faz o bem, é de Deus, aquele que faz o mal, não viu a Deus, e esse bem aqui, não tem nada a ver, com essas peguiças por aí, sentimentalismo, barato, não, é tudo que nós falamos, até agora, é um comportamento, temente, e que leva para justiça e santidade, que não é fácil no mundo que nós vivemos, porque você chega na sua casa, se você liga a TV, é imoralidade, é injustiça, por todo lado, você abre os noticiários, você vai, abre uma revista, ou assiste o noticiário, é maldade, você vai para o trabalho, você encontra a falsidade, na igreja, tem o joio, e tem o trigo, então não adianta, dizer que, não temos nossos problemas, que os problemas, só estão lá fora, não estão não, nós temos muitos problemas, que, tem sido, tem acontecido, criados, fabricados, em função, de um comportamento, sem temor, é a falta de temor, porque, quando as pessoas, temem a Deus, esse é o limite, delas, é o temor a Deus, elas tem limite, a palavra, as limita, não, eu não vou passar daqui, porque a palavra, diz que eu não devo fazer isso, eu até tenho vontade, eu estou sendo, impulsionado, mas eu não vou fazer, porque a palavra, diz que não, então, aquele é um limite, e se você, não tiver afirmado, em Deus, você se decepciona, dentro da igreja, aí, você sai em busca, da igreja perfeita, não existe, você sai em busca, do lugar perfeito, não existe, porque todo lugar, tem gente, e onde tem gente, tem falhas, tem defeitos, tem problemas, tem injustiças, tem falsidades, tem traições, para onde você vai? se alguém disser, que dentro da própria família, talvez, não, talvez não na sua casa, mas talvez entre parentes, nunca viveu uma situação, de traição, de falsidade, então, você foi abençoado, você nunca teve um cunhado, que te traiu, uma cunhada, que te, que fofocou contra você, você foi uma pessoa graciada, graciada, abençoada, aquelas reuniões, de família, principalmente, em velório, em velório, você tem que ir bonito, porque você só encontra, a sua família inteira, lá dentro, aí, a hora que vê, nossa, você vê a fulana, cabada, que estava, nosso Deus, fazia um tempão, que eu não via, nossa, eu vi, está um caco, aquela criatura, entendeu? Está um caco, está ali, o defunto, lá, e a pessoa, falando, você viu? Ixi, ó, é desse jeito, você sabe que é, você sabe que é, não tem, e se você não, não plantar uma, uma boa, é, uma boa semente, você escandaliza, você escandaliza, e se você olhar, para as falhas das pessoas, você, desiste, simplesmente, você desiste, você, você abandona a sua fé, num Deus, tão grande, por causa de alguém, ou de pessoas, então, tem traição, dentro da família, tem traição, fora da família, tem dentro da igreja, e você, tem que estar focado, em Deus, e imitar, o que é bom, a santidade, a pureza, o temor, e não imitar esses, que já estão, com o pé no inferno, ai, eu estou, tão abalado, tem gente, vive abalado, ele vive abalado, tudo abala, fiquei sabendo, que não sei quem, caiu, o irmão fulano, saiu da igreja, minha vida, acabou, salvação individual, minha gente, tem que firmar em Deus, tem que firmar em Deus, se você não olhar para Deus, você, vai se perdendo, você tem que firmar em Deus, é exatamente isso, não fazer desentendido, não estou entendendo isso, você tem que buscar entender, ter presença de espírito, entender, a palavra está falando comigo, e é isso aqui, eu não posso, fingir que eu não estou entendendo, ficar passado, ficar olhando para lá e para cá, não, é assim, e eu devo me firmar, é desse jeito, não adianta, eu fingir que não estou entendendo, não adianta eu ficar nessa moleza, qualquer coisa, me abate, me abalou, você ficou sabendo, escândalo tal e tal, a Bíblia diz, que nos finais dos tempos, haveria muitos escândalos, mas, ai de onde viesse, era melhor que a pessoa amarrasse, uma corda no pessoal, está escrito assim, é melhor que ela amarre, uma corda no pescoço, e se atire em alto mar, de tão sério que é, quantas pessoas que abandonaram a fé em Jesus, por causa de alguém, por causa do que ouviu falar, por causa do seu, olha para Deus, emite o que é bom, agrade a Deus, custa o que custar, essa palavra que eu até repeti no início, que está aqui, em 1 Coríntios 10, 12, Aquele que julga, estar firme, em pé, cuide-se para que não caia, então se alguém julga, a pessoa, ela julga, eu julgo que eu estou em pé, então, cuida para você não cair, porque, tem muita coisa, acontecendo, e muitas coisas, ainda acontecerão, e que se você, não estiver firmado na rocha, você vai perder a coisa, que é mais importante, que é a sua salvação, alguém, comete um erro, Jesus paga o pato, na vida de muita gente, porque ele abandona a fé, ele abandona o trabalho dele, ele abandona a obra do Senhor, e você não pode fazer isso, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, é uma coisa que eu já falei várias vezes, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, nós não somos todo mundo, nós somos, nós somos, lavados e remidos, no sangue de Jesus, Jesus vem buscar, um povo especial, zeloso, e de boas obras, eu quero, estar com meu nome, escrito no livro da vida, você também, então nós vamos olhar, para Deus, eu não posso salvar, os meus filhos, você não pode salvar, os seus, marido não pode salvar, mulher nem mulher, marido, ninguém pode salvar ninguém, a salvação é uma coisa individual, ninguém pode colocar o seu nome, no livro da vida, se não o Senhor, então na hora, do vamos ver, é exatamente isso, salve-se quem puder, então, você parar a sua fé, por causa de alguém, você desistir da fé, por causa de alguém, por causa de algum acontecimento, é louco, é estúpido isso, não faça isso com você, não aceita ser o indigesto, o morno, o que perdeu, o Senhor disse, eu tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor, você não pratica mais as obras do início, amado, emite o que é bom, não o que é mal, o que faz o mal, não viu a Deus, então é uma direção, muito importante para nós, nós estamos num mundo corrupto, num tempo em que o Evangelho, tem se corrompido dia após dia, e nós precisamos estar entre aquele grupo, aquele remanescente de pessoas, que ainda primam, pelo temor a Deus, pela palavra, pelo cumprimento, por cumprir com ela, nós precisamos, nós precisamos viver uma fé, firmada no Senhor, independente de qualquer coisa, firmar nele, olhar para ele, e saber que só ele salva, não é a igreja que salva, não é pastor, ou fulano, ou cicrano, que salva, é Deus que tem o poder de salvar, só Deus, por isso que você tem que estar firmado, na rocha que é Jesus, só em Jesus, ele é tudo que nós precisamos, se você ficar com ele, a sua vida caminha em vitórias, coloque-se em pé, por gentileza, e a sua mão no coração, com a mão no coração, certamente você sabe, o que o Espírito Santo fala com você, a direção que ele está dando a você, o que ele espera de você, o que ele espera de você, você sabe, então se abra para o Senhor, e fale com ele, com a força da tua vida, em nome de Jesus, adora, e se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar, simplesmente adore, o fogo do altar, precisa estar aceso sempre, Jeovagire, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas, Jeová, Xalú, Minha paz, que o mundo não conhece, tenho tudo o que preciso em mim, Adore, e se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar, simplesmente adore, o fogo do altar, o fogo do altar, Provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas, Jeová, e se o sol não brilhar, o fogo do altar, 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 e se o sol não brilhar, que o mundo não conhece, tenho tudo o que preciso em mim, em Cristo, tenho tudo o que eu preciso, 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 E se a estrada dessa vida ainda não acabou É porque ainda não chegou o fim Ainda não chegou o fim Adore o fogo do altar Precisa estar aceso Precisa estar aceso sempre Oh, Jeovagire Provedor Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das suas coisas Jeovachalô Deus cuida de todas as coisas quando uma pessoa teme a Ele Ele é provedor, Ele dá paz, Ele dá saúde Mas eu preciso estar nele Tenho tudo o que preciso em mim Quando você busca a Deus, todas as coisas são acrescentadas Quando você prioriza a Deus, a palavra se cumpre Ele sabe o que eu preciso E todas as coisas serão acrescentadas Sabe de uma coisa a verdade é essa Em Deus nós temos tudo o que precisamos Eu vejo as pessoas buscando desesperadamente vida fora de Deus Paz fora de Deus Paz fora de Deus Sucesso fora de Deus Felicidade fora de Deus Equilíbrio fora de Deus Segurança fora de Deus As pessoas estão buscando No lugar onde há desequilíbrio Onde há tormento Elas estão buscando Para elas a paz Que elas não vão encontrar Mas quando elas param para buscar em Deus Em Deus nós temos tudo o que nós precisamos Em Cristo Tudo o que você precisa Tenho tudo o que eu preciso E ainda a vida é eterna Em Cristo Tenho tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Em Cristo Tenho 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 tudo o que eu preciso É em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso Tenho tudo o que eu preciso É em Cristo Tenho tudo o que eu preciso E se a estrada nessa vir Ainda não chegou ao fim Ainda não acabou É porque ainda não chegou ao fim Ainda não chegou ao fim Adore o fogo do altar Precisa estar aceso sempre O fogo do altar Precisa estar aceso sempre Agradando a Deus Fugindo da aparência do mal E submetendo a Ele Imitando o que é bom Se aproxima do Espírito Santo Invoca o Espírito Santo na sua vida agora E diga isso pra Ele Eu quero te agradar, meu Deus Toma a minha vida agora Eu quero te agradar Eu quero fazer o que é bom e certo Como fez a Zequias Eu quero me surpreter, ó Senhor Tenho tudo o que eu preciso em mim Não é fácil fazer O que o Senhor espera de mim Mas eu vou fazer É hora de você chegar mais perto de Deus E dizer me ajuda, meu Deus Eu quero te agradar Eu não quero andar com o Senhor E jogar minha vida fora Eu quero andar com o Senhor Eu quero conhecer o Senhor Me ajuda, Espírito Santo Oh Espírito Santo Nós oramos ao Senhor A mensagem que o Senhor nos envia É de De temor Nos leva A uma proximidade maior E a um estreitamento Desse relacionamento Que é tão importante pra nós Simplesmente A minha receita de vida Ela Não é perfeita e nem infalível Mas a sua é O que o Senhor nos ensina a fazer É perfeito E não falha O que o Senhor nos conduz a fazer Funciona E eu oro pra que cada um Consiga se aproximar do Senhor Mais, Senhor Eu oro pra que O espírito de temor Repouse sobre cada vida Eu oro pra que cada um Se achegue mais Vença os obstáculos Decida romper com a carne Romper com o mundo Romper com o pecado Decida romper com aquilo Que tem sido um atraso Eu oro, Senhor Pra que a Tua misericórdia Venha cobrir cada vida Eu oro, Santo de Israel Tem misericórdia de cada pessoa Cada um de nós Nos cobre com o Teu sangue Tem coisa Eu sei que talvez é difícil É difícil de superar É difícil de ceder Mas eu te peço ajuda Meu Deus Ajuda a superar Ajuda a ceder Que o espírito de obediência Possa dominar a vida De cada um de nós Obedecer a Tua palavra Não é fácil É a mais pura verdade Muitas vezes é uma luta Essa luta da carne Com o espírito Mas, Deus Nós sabemos o que devemos fazer E onde devemos colocar o pé E onde não devemos E eu oro pra que esse entendimento Venha sobre todos Que os olhos do entendimento De cada um sejam abertos Que Haja visão espiritual Sabedoria Capacidade de reagir Em conformidade Com a direção Que o Senhor está dando Eu oro, Espírito Santo Por ajuda Venha ajudar o Teu povo A Te agradar Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Tem esfriado Muitos têm cedido Pra pior direção Tem abandonado A fé Tem desistido Da verdade Mas eu oro Pra que a Tua misericórdia Cubra todos Senhor Tem misericórdia Não deixe nenhum Se distrair Com os problemas Com os problemas da vida Com as tentações Com as dores Talvez essa pessoa Está vivendo um momento De dor E a vontade Que dá É de parar É de desistir Mas eu sei Deus de Israel Que o Senhor Não nos deixa órfãos Não nos deixa só Que ela continue Que ela prossiga Talvez algo Para a carne dela Tão difícil De ser deixado Mas o Senhor Está dizendo Vamos Eu tenho muito mais A Te oferecer Deus de Israel Ajuda o Teu povo A se aproximar Do Senhor A Te conhecer E a Te amar De verdade De todo coração A encontrar A alegria No Senhor Pai Que cada um Vigie a mente O coração O espírito E que não olhe Pra direita Nem pra esquerda Que não retroceda Mas que se firme Na verdade Que lute Pra Te agradar Que busque a paz Desesperadamente E a paz Vem do Senhor Oh meu Deus Que se afaste Daquilo que rouba A paz dela Que ela venha Se afastar Daquilo Que rouba O espírito dela Que afasta Ela do Senhor Deus Eu não sei O que cada um Precisa Mas Lá no Seu íntimo Que pede Mas eu sei Que todos nós Precisamos Do Senhor E o Senhor Tem tudo Que nós Precisamos Muito obrigada Por saber disso Senhor Por entender Que o que nós Precisamos Nós encontramos No Senhor Não há vitória Fora do Senhor Não há salvação Fora do Senhor Não há como Viver em paz Como ter uma vida Plena Fora do Senhor Mas as pessoas Que tem parado E se submetido Ao Senhor Têm sido Abençoadas Em absolutamente Tudo Fortalece o Teu Povo na fé Os dias são maus Senhor Nós vemos Os sinais Dos tempos Que mostram Que vivemos O final dos tempos Não deixe o Teu Povo vacilar Que essa palavra Crie vida Impacte Ó meu Deus Poderosamente Cada pessoa Aquele que está Fraco Que seja Fortalecido Aquele que está Desanimado Que seja Animado Eu repreendo O espírito Do desânimo Da decepção Da chateação Saia em nome De Jesus Essa frustração Na alma Eu repreendo Agora Em nome De Jesus Essa sensação De insatisfação Insatisfação Frustração Saia Em nome De Jesus Angústia Tristeza Peso Na alma Eu ordeno Saia Peso No corpo Eu ordeno Saia Em nome De Jesus Cristo Tudo que tem Afligido A alma Dessa pessoa Tudo que tem Angustiado Apertado O coração Dela Eu repreendo Agora em nome De Jesus Todo mal Que tem lutado Para distanciar Essa pessoa Do Senhor Da igreja Da fé Do caminho Certo Eu repreendo Em nome De Jesus E eu determino Força Sobre cada um Ânimo Aquilo Está batendo A vida Dessa pessoa Que está Desanimando Ela espiritualmente Eu repreendo Em nome De Jesus Espírito Da fraqueza Espiritual Essa falta De força Para orar De clamar De buscar Essa falta De visão Saia Em nome De Jesus Agora Que essa Pessoa Seja Restaurada Fortalecida Na fé Erguida Com poder Que ela Se aproxime Do Senhor Que ela Tenha Força Meu Deus Para vencer Todos os obstáculos Todas as dificuldades Todas as guerras Oh meu Deus Que ela vença A carne Que ela vença O diabo Que ela vença Senhor As tentações Que ela vença As opiniões Que ela se Aproxime Do Senhor Meu Deus Que ela se Aproxime Eu não sei Quantos anos De fé Ela tem Pai Mas talvez Ao longo Dos anos Ela Ela vem Percebendo Que ela está Distante Ou que talvez Ela nunca Te conheceu Meu Deus Que cada um Tenha coragem De romper Com tudo E se aproximar Do Senhor Que cada um Tenha coragem De romper Com o que for Necessário Só para Te agradar Porque se ela Te agradar Se o Senhor Se agradar Dela Ela será Imensamente Abençoada Meu Deus Deus de Israel Não deixe Essa pessoa Na apatia Na inércia Não deixe Meu Deus Que ela seja Movida Queima Espírito Santo O fogo Do altar Precisa Estar aceso Queima Senhor Queima Cada um Queima Essa pessoa Que talvez Está aqui Hoje Sem força Chateada Até Com a vida Com as coisas Talvez Chateada Com a casa Dela Com o que está Acontecendo Na vida Dela Em alguma Área Ela está Muito presa A essas coisas O Senhor está Dizendo Se prenda Ao que importa Ao principal Que vai te levar A vitória Se aproxime De mim E eu vou te dar Vitória Eu tenho tudo O que você precisa Eu tenho tudo O que você precisa Eu sou Deus Provedor Eu posso Prover todas As coisas Eu posso Renovar Suas forças Eu posso Renovar Aquilo que morreu Eu posso Trazer de volta Aquilo que foi tirado Eu posso Eu tenho tudo O que você precisa O Espírito Santo Faz a obra Em cada vida Que essa pessoa Não saia daqui Da mesma maneira Que ela entrou Meu Pai Oh meu Deus Que a visão dela Sobre a vida Sobre a palavra Sobre o Espírito Mude Que a visão dela Meu Deus Sobre o relacionamento Dela com o Senhor Mude Que ela saia daqui Uma outra pessoa Hoje Meu Deus Que ela decida Que ela vai viver Uma fé viva No Senhor Meu Pai Que ela decida Que ela tome decisões Que o comportamento Dela no Senhor Vai ser firme Meu Deus Oh meu Deus Que ela vai viver Uma fé Real E não Numa fé Meu Deus De aparência De palavras Ela vai conhecer E andar Com o Senhor Que ela decida isso A partir de hoje Eu vou ser um cristão De verdade Eu vou andar em retidão Custe o que custar Abençoa 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 Que ela decida Meu Deus Que não importa Quem olha de cá Ou de lá O olho que tudo vê Que é o Senhor Está sobre ela Então Ela teme Meu Senhor Abençoa o teu povo Meu Deus Abençoa Com esse encontro real Com o Senhor Eu abençoa O teu povo agora E tomo posse De uma mudança total No espírito E na fé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Você recebeu Uma palavra De poder Na sua vida E a decisão É minha É sua Nós é que decidimos O que Cada vez Toda vez que nós Ouvimos a palavra Nós decidimos O que vamos fazer Com ela Então você pode Sair daqui Num outro nível Espiritual Você tem condições Para isso De se posicionar Mesmo E confiar No que Deus Tem para você E fazer aquilo Que agrada a Ele Independente Do que se é fácil Ou não é Porque não é fácil Mas fazer Porque se você Porque se você Agradar a Deus Você sabe Que quando Deus Se agrada de nós Nós vamos longe Tudo que eu preciso E você precisa Nós vamos encontrar em Jesus Se você correr para Ele Você vai ter tudo Que você precisa Sem dúvida nenhuma Em nome de Jesus E você vai ter tudo